Olá meus amados, hoje é dia 6 de setembro e é uma alegria estar com você aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando os parágrafos lindos deste livro maravilhoso que é o Diário dela, hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 860 Existem momentos na vida em que a alma encontra alívio apenas na oração profunda, queira Deus que em momentos assim as almas possam preservar na oração, isso é muito importante Então veja que Santa Faustina diz que existem momentos na vida em que a alma só encontra alívio apenas na oração profunda, tem momentos em que são dificuldades mais fáceis, lutas mais tranquilas, são lutas né, mas são mais fáceis, que a gente fala em uma ejaculatória a gente reza um terço e aquilo já traz alívio, já traz segurança pra gente, mas em outros momentos da vida, existem momentos que a gente só encontra alívio na nossa dor, na nossa angústia, na nossa aflição, quando a gente realmente entra em oração profunda e pra entrar em oração profunda é preciso tempo, é preciso silêncio, é preciso você se recolher, você se afastar do mundo, você estar só com Jesus, não é fácil fazer este momento de oração profunda, mas é, às vezes é necessário, às vezes tem momentos na vida que a gente precisa se afastar do problema, se afastar das situações, conversar só com Jesus, lá no íntimo, lá no profundo do nosso ser, é nessa hora que Jesus, que a voz de Deus vai falar com a gente e a gente só consegue escutar essa voz interior que é Deus falando conosco quando a gente se recolhe, quando a gente silencia, quando você abaixa o volume do mundo e deixa o silêncio de Deus falar dentro do teu coração, é maravilhoso quando a gente encontra esse caminho, eu digo pra você de coração mesmo, não tô querendo me achar melhor do que ninguém, mas eu encontrei esse caminho, há alguns anos já, e nem sempre foi assim, mas eu tenho hoje uma intimidade com Deus, eu acredito que é de tanta oração, né, essa intimidade a gente alcança na oração, que eu posso estar em qualquer lugar que for, no barulho que for, na multidão que for, mas se eu estiver ali recolhido dentro de mim, eu encontro esse caminho, demora um pouco, não é rápido não, mas eu encontro, é maravilhoso, o dia que eu descobri isso, eu falei, meu Deus, eu acabei de encontrar um tesouro dentro de mim mesma, então busca isso, Santa Faustina te ensina aqui nesse parágrafo, oração profunda, faz o teu silêncio, faz o teu recolhimento, onde você estiver, mas de preferência num lugar tranquilo, sereno, silencioso, e faz esse encontro com Deus na tua alma, e me fala depois, se não foi maravilhoso esse momento, Jesus, eu confio em vós.